Música Oi pessoal, eu sou a Liane, professora de Química do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas da FEVAL e eu vim aqui para dar para vocês a fórmula de como se dá bem no vestibular da FEVAL. Bom, a prova de Química, pensando um pouquinho em Química Orgânica, é muito importante dar uma revisada nos grupos funcionais, como se identificam os compostos orgânicos e a nomenclatura dos compostos orgânicos. Já na Química Geral, é importante a gente dar uma boa revisada em modelos atômicos, as partículas que compõem o átomo, como elas se comportam, a sua carga, a sua função nas ligações químicas, que é outro assunto bem importante. Depois de ligações, pensar um pouquinho em como as substâncias se organizam em termos de funções inorgânicas. E um pouquinho de cálculo estequiométrico, um pouquinho de estequiometria, proporção para as reações. E basicamente é isso. Estudem bem, estudem um pouquinho de equilíbrio químico, pH. Fiquem calmos na hora. Química não é um bicho de sete cabeças. Se nós pensarmos bem, nós somos química, o nosso corpo é um amontoado de reações químicas. Então, estudem, fiquem calmos e a gente se vê aqui na FEVAL. Fiquem calmos na meia. F�, FUIELD F cortex F50